Porque aquele que fala mal da figura parental, ele está impedindo o amor dessa criança. Como que uma criança vai ser feliz e crescer segura sabendo que o seu pai fala mal da sua mãe? Ou que a sua mãe fala mal do seu pai? Como a constelação pode me ajudar? Eu sou tão inseguro. Essa é uma pergunta que traz as pessoas muito para muitos cursos de oratória, traz as pessoas para a terapia. E quando é muito, muito inseguro mesmo, nem para a terapia elas vão. Às vezes elas procuram se curar enxergando, assistindo algum vídeo, lendo algum livro. Porque às vezes a insegurança é tão grande que a pessoa não tem nem coragem de falar que ela é insegura. Aliás, quando a insegurança é grande, 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 pode até levar a uma fobia social. Mas agora não vou falar de fobia social, não. Vou falar de como que a constelação pode ajudar pessoas a se sentirem inseguras, a curar a insegurança. A constelação sistêmica, ela mostra que a segurança, olha que coisa bonita, a segurança vem do pai. Na nossa sociedade judaico-cristã, nós somos patriarcais. É o patriarcado, né? É o pai que está em primeiro lugar. É o pai que ele cuida da criança, que ele apresenta a criança para o mundo, o mundo para a criança. Quando a criança nasce, a mãe dá a luz. Ela diz, querido filho, agora você pode nascer. Aí quando a criança faz seis, sete anos, cinco anos, três anos, o pai segura essa criança pela mão e começa a passear com ela e dizer, filho, esse aqui é o mundo, mundo, esse aqui é meu filho. Coisa bonita, né? É o segundo nascimento da criança feito pelo pai. Quando o pai é uma figura presente na vida da criança, na vida do filho, essa pessoa vai crescer segura, vai crescer autoconfiante, vai crescer com autoestima, vai crescer percebendo que o mundo é um lugar bom para ela viver, para ela se expressar, que tem perigos, mas também tem segurança, tem como a gente sobreviver, lidar com os perigos, a gente também pode confiar, quer dizer, o mundo fica bom e o mundo fica belo. E o mundo é um mundo real, um mundo factível, um mundo possível. Isso é apresentado pela figura parental masculina. Então como é que nós podemos curar a insegurança? O que a constelação nos dá como dica? Tome internamente o seu pai, se aproxime dele. Claro, a gente não chega até o nosso pai se a gente não passar pela mãe, porque é a mãe que abre os caminhos do amor em relação ao pai. Por isso que é muito prejudicial a tal da alienação parental. A alienação parental é uma coisa que faz muito mal para as pessoas, que faz muito mal para as crianças, que prejudica a segurança. Por quê? Porque aquele que fala mal da figura parental, ele está impedindo o amor dessa criança. Como que uma criança vai ser feliz e crescer segura sabendo que o seu pai fala mal da sua mãe, ou que a sua mãe fala mal do seu pai? Os pais precisam estar em harmonia no coração da criança para ela crescer com segurança, porque ela precisa dos dois internamente. Ela precisa de estar reconciliada tanto com a figura parental masculina, quanto com a figura parental feminina. Pai e mãe, internamente em paz dentro dela. Então, nós pais podemos ajudar muito os nossos filhos, respeitando os nossos cônjuges, respeitando os genitores dos nossos filhos. Olha que coisa bonita. Então, eu gostaria de dizer para você que insegurança tem cura. Sabe como é que se cura? Internamente, agradecendo por aquilo que os genitores te deram. Olhando também para eles e muitas vezes limpando, deletando, sabe? Deixando para lá, reciclando. Eu escutei tanto a minha mãe falar mal do meu pai, mas agora eu entrego isso para o universo, eu deixo ir. Eu escutei tanto o meu pai criticando a minha mãe, agora eu deixo ir. Agora eu sei que, coitado, ele não sabia. Pai, perdoa, eles não sabiam o que faziam. Então, você deixa o passado no passado. E olha e diz, agora eu vou, internamente, eu vou atualizar isso dentro de mim. Eu vou ter um novo pai, uma nova mãe, ou eu vou ter a gratidão pela vida que eles me entregaram. Vou fazer um pouco de terapia, um pouco de constelação, e vou tocar a minha vida para diante. E internamente você imagina que agora você tem um bom pai, uma boa mãe, ou que eles se estruturaram, que aconteceu um milagre, ou você simplesmente libera eles de qualquer julgamento, porque daí, internamente, você vai estar bem com eles. Você vai ver, a segurança vai voltar para a sua vida de uma maneira tão bonita, que você vai vir aqui nos comentários contar para mim. Você topa fazer esse exercício? Ou conta para alguém que tem essa necessidade, e vem contar para mim aqui os resultados. Eu vou gostar muito de saber. Um abraço feliz e florido.